Oi, tudo bem? Você veio fazer a depilação? Tá, não, já tô preparado já. Quais regiões que você vai querer depilar? Só o bigode? Só o bigodinho, então. Tá, tudo bem. Você já tá acostumado a fazer depilação com cera? Não? Tá, vou te falar que tem um pouco de dor sim, mas é uma dor rápida, né? Puxou, aí, pronto. É isso aí, puxou, aí, pronto. Mas como é só o bigode, o sofrimento vai ser rápido, tá bom? A gente tem uma cera especial, diferente das convencionais, das tradicionais, né? Ela não precisa esquentar, ela já vem molinha e a fita pra puxar também é um pouco diferente. É mais eficiente. O bigode a gente vai fazer em três puxadas. Três puxadas porque a gente puxa do lado, depois puxa no meio, depois puxa do outro lado. Tá bom? Não se preocupe, vai dar tudo certo, vai ser rápido. Essa daqui é a cera, tá? Ó, você pode ver aqui dentro, tem ó, separei um pouquinho aqui já, que vai ser o suficiente. Vai ser o suficiente. Vai ser o suficiente pra gente fazer a aplicação. Vamos ver se a gente foca aqui, aí. Essa cera, ela é muito eficiente. Muito mesmo. E a gente vai passar. E depois já vai colocar a fita em cima pra poder puxar. Tá bom? Como eu falei, vai ser feito em três puxadas. Antes a gente precisa mexer bastante, né? Pra ela chegar num estado, num ponto. Que é o ideal. Quase, 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 quase. Aí, chegou no ponto. Agora se prepara que eu vou aplicar. Ela não é gelada, mas também não é quente, tá? É molinha, molinha, boa. Então deixa eu começar a aplicar. Vamos aplicar aqui. 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 Vamos aplicar o botão no seu bigode pra gente fazer a extração de todos os pelinhos. Rapidinho. Um pouquinho de dor, não. Você que não vai ter dor. Mais um pouco aqui. Isso, 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 isso. Vamos lá, vamos continuar aqui aplicando. Era legal se focasse, né, câmera? Aí, vai, 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 vai. Aí, focando. Pronto. Não focou, mas vai assim mesmo. Passando. Você vai sentir o seu bigode meio grudando um no outro. Ela não vai endurecer, mas ela vai ficar um pouco mais... Mais durinha mesmo. É... Não é num ponto duro. É num ponto maleável. Tipo uma cola, quando tá quase colando. Que você tenta puxar e não sai. E aí ela só vai sair quando grudar definitivamente na... Na fita, né, que é especial pra isso. Pronto. Vamos para a última passada aqui. Perfeito. Tá repuxando. É normal, tá? É normal. Agora, eu vou fazer a aplicação das três fitas. Ela é transparente mesmo. A gente vai colocar o primeiro no canto. A gente vai colocar no outro canto aqui. E por último, a gente vai colocar no meio. Aqui. Agora, grudou, não tem mais volta, tá? Todo pelo que eu puxar... Vai... Vai ficar lisinho. E demora a crescer novamente depois. Tá? Certo. Eu vou puxar o primeiro aqui. Aí, ó. Saiu o primeiro pelinho. Saiu bastante, mas... É só o começo. Você tem um bigode grosso, né? E grande também. Certo. Vamos arrancar o outro. Aqui. Mais um. Cheio de pelinhos. Aí. Cheio de pelinhos, seu bigode. É cada fio grande. Nossa. Vamos mais uma vez. Agora a gente vai puxar o do meio. Onde tem os... Os pelinhos mais... Grossos e... Maiores. Então... Vai doer, tá? Isso vai doer. Um, dois, três e... Nossa. Esse veio um tufão. Veio bastante, olha só. Nossa. Tinha muito mesmo. Olha isso. Quantos pelos. Quantos pelos. Eu falei que era eficiente. Doeu. Muito. Faz parte, tá? Faz parte do processo. Mas como você pode ver. Tá lisinho. Acho que a região tá vermelhinha, né? Porque é normal também. Eu vou passar um produtinho agora. Junto com... Aqui. O algodãozinho vai melhorar essa vermelhidão. E vai ajudar a ficar... A não ficar, na verdade, irritado. E sensível também. Então, deixa eu passar esse produtinho no algodão. Aqui. Ficou bem perfeito, tá? Bem lisinho. Não sobrou nenhum pelinho. Três puxadas foram o suficiente. Três puxadas foram o suficiente. Deixa eu ver. Perfeita. Tem mais alguma região que você gostaria que a gente depilasse e já faça agora? Não? Sem certeza. Tá. Mas quando você precisar, você já sabe onde encontrar, né? Dá pra fazer. Qualquer parte. É eficiente. Bem mais do que os outros tipos de cera. Mais barato. Gostar. Se você gostou, você pode avaliar aí embaixo com um gostei e um comentário. E eu vou deixar dois vídeos recomendados aqui no final. Se você quiser assistir outros. Tá bom? Te desejo um ótimo sono. E boa noite. Tchau. Tchau.